Passa a chamada do item 3, que deve preceder a deliberação do item 7. Item 3. Processo 485005510-2010-49 e 001914-2011-44. Pendência relacionada à análise da possibilidade de repasse de custos de contratação de montantes adicionais de montante de uso do sistema de transmissão MUST, incorridos pela Companhia Paulista e Força e Luz, CPFL Paulista, em face da edição da Resolução Normativa nº 399-2010. Relator e diretor Julião Silveira Coelho. A CPFL Paulista, na proposta de reajuste tarifário do ano de 2011, solicitou reconhecimento de componente financeiro no valor aproximado de R$ 1.800.000, para fazer frente aos custos incorridos nas contratações adicionais de MUST, supostamente impostas pela Resolução Normativa 399-2010. Na reunião pública do dia 5 de abril de 2011, a diretoria determinou a abertura de processo específico para tratar do tema. Mediante a nota técnica conjunta 177, de 29 de junho de 2011, a SRE e a SRT opinaram pelo indeferimento do peito, tal qual o fez a Procuradoria por meio do parecer 459 de 2011. É o relatório. Procuradoria. O governo da Procuradoria, a concessionária não tem direito adquirido ao regime normativo anterior, de forma que reitera o teor do parecer 459 de 2011, opinando pelo indeferimento do pleito. Srs. diretores, o pleito em questão não pode ser objeto de componente financeiro, uma vez que a CVA abrange apenas as variações de tarifa de uso do sistema de transmissão e não as variações de montantes. O pleito também tem um viés de neutralidade dos custos de transmissão, o que foi rechaçado em atenção a pleito das próprias distribuidoras, quando dá aprovação do modelo de terceiro termo aditivo aos contratos de concessão e de distribuição, em que se consagrou a neutralidade dos encargos setoriais. O último fundamento que poderia ser cogitado para o repasse seria a nona subcláusula da cláusula sétima do contrato de concessão, segundo a qual alterações significativas nos custos, incluindo modificações de tarifas de compra de energia elétrica em carga de acesso ao sistema de transmissão e distribuição, caso haja alteração significativa de custos devidamente comprovada, a ANEL pode dar, então, o repasse tarifário mediante revisão. Ocorre que na SPS não está comprovada a alteração significativa de custos, e nem é possível afirmar que esse valor decorre diretamente da resolução da ANEL, uma vez que o que essa resolução fez foi disciplinar a contratação eficiente dos montantes de transmissão, e entre a resolução e a contratação do Mux, está situada uma decisão da distribuidora sobre o que é a contratação eficiente para a sua área de concessão. Portanto, há aqui uma decisão compreendida na área de gestão e risco da concessionária, razão pela qual não há como identificar diretamente na resolução um valor adicional de Mux. Com essas razões, eu passo ao dispositivo. Disposto com base nos autos do processo em tela, voto pelo indeferimento do pleito constante da proposta de reajuste tarifário anual de 2011 da CPFL Paulista relativa à consideração de componente financeiro associado à contratação de Mux realizada à luz na resolução normativa 399-2010, mantendo, em consequência, o resultado consubstanciado na resolução homologatória 1130-2011. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A diretoria decidiu pelo indeferimento do pleito constante da proposta de reajuste tarifário anual de 2011 da CPFL Paulista relativa à consideração de componente financeiro associado à contratação de Mux realizada à luz da resolução normativa 399-2010, mantendo, em consequência, o resultado consubstanciado na resolução 1130-2011. E aí Obrigado.